E aí, não é só um não, viado Negócio que eu não vi, acho que não dá pra ver, não Não, mas vai aparecer, eles estão bem ali? E aí, tem E2, pô E2, não, é 3, pô E aí, tem uma coisa na verdade Olha lá, oi Minha santa mãe de Deus Maré não cubra a minha canela, ó